É meus amigos, o Botafogo não para, Alex Telles chega nessa bagaça aí, vamos comentar sobre essa contratação, além do mais, não é só Alex Telles não né, o Adrielson, esse sim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é oficial, então tem a volta do Adrielson e o Alex Telles chegando agora no Botafogo, depois de rescindir lá com o time do Cristiano Ronaldo, da Onase. Cara, vou começar dizendo pra vocês que é uma baita de uma contratação e que realmente chega sim pra ser titular, não é à toa que o cara aí tava sendo convocado no ciclo passado na seleção brasileira, então é mais um grande nome que chega pra reforçar e eu sempre falo mano, o scout do Botafogo tá acertando de um jeito, porque os investimentos que eles fazem pesado, tá dando certo e também os investimentos que são ditos como aposta, também tão funcionando nesse time do Botafogo. Então agora dois nomes pra reforçar ainda mais essa defesa e ajudar né, pra dar aquela respirada no elenco, até porque o calendário, vocês sabem como é que funciona, o Botafogo tá com duas competições aí, a Libertadores e o Brasileirão disputando lá na linha de frente. Então realmente, pô, pra você ver o exemplo do Flamengo aí, que apesar dos reforços terem chegado, a gente tá cheio de desfalques mano, então o time todo jogo joga todo remendado, já tem um mês que a gente tá jogando dessa forma, então realmente fica muito difícil. Então quanto mais jogadores qualificados chegarem né, pro elenco ali, até melhor. Então gente, esse vídeo a gente vai comentar sobre isso e também aí sobre o momento atual do Botafogo e porque que muita gente ainda duvida e acha que esse time aí vai cair né, da árvore assim como foi ano passado hein. Já adianto que eu acho que não vai ser bem assim que vai funcionar. Mas enfim meus amigos, realmente uma grande contratação, falando do Alex Telles, essa ainda não é oficial no momento que eu tô gravando, mas os grandes jornalistas, Vendê Casa Grande, entre outros aí, já cravaram. Então, e como ele realmente saiu notícia no GE que ele tinha rescindido mais cedo lá com o Alnace, fica muito mais viável desse negócio ter acontecido de fato e ele é reforço do Botafogo. Então, é um cara que tem 31 anos, que ele pode atuar tanto na lateral esquerda, que é a sua posição de origem né, como também pode atuar como zagueiro, então tem essa dupla função aí. Defensivamente, ele é um lateral muito bom, só que ofensivamente ali ele pode contribuir um pouco também. Não é à toa que ele fez aí até uma grande passagem pela Europa né, uma passagem muito lembrada e também teve as suas convocações na seleção brasileira. Então, é um cara que vai chegar pra ser titular e realmente essas posições que o Botafogo busca, principalmente visando o mercado, cara, realmente é muito interessante essas movimentações. E cara, o time realmente tá se transformando numa grande potência. Vale lembrar que o time ainda tem o Júnior Santos, que tava arrebentando no começo do ano, se machucou e vai voltar agora. Então, você vê que tem grandes nomes no ataque, meio de campo foi reforçado pelo Thiago Almada e agora na defesa também, dois grandes nomes aí né, o Adrielson, vamos ver como é que ele vai voltar. O Lyon lá do Texo aqui tá passando um pouco de dificuldade no fair play financeiro, então precisava aliviar um pouco mais ali a janela, a janela não, desculpa, o teto salarial e nesse final de janela aí trouxe o Adrielson. É tipo o Chaves fazendo ali a negociação dos churros né, o Chaves compra os churros e o Chaves vende os churros ali, vira a mesa, é o Texo né, pra um lado e pro outro. Vejo muita gente falar que o elefante vai cair da árvore e eu posso dizer pra vocês, no off com meus amigos, acho que todo mundo tem um grupo de amigos aí que comenta futebol né, no caso no meu tem dois botafoguenses. A gente sempre brinca falando que o elefante vai cair da árvore, mas no fundo eu sei que realmente a situação desse ano tá um pouco mais difícil do que o ano passado, até porque o time esse ano, na minha opinião, tá muito mais equilibrado e mentalmente preparado pra uma possível derrocada, pra poder evitar que isso aconteça. E eu acho que realmente esse ano o time vai brigar muito mais forte do que foi anteriormente. Então se você não conhece o nosso canal, convido você a se inscrever, tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. Aqui a gente não fala só sobre Flamengo, também trazemos conteúdo de outros clubes, que no caso, nesse vídeo de hoje, o Botafogo aparece aqui no canal. Então, fortalece a gente aí, que eu vou estar agradecendo muito a todos vocês, estamos chegando a 40 mil inscritos. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo, cara, realmente, o Botafogo venceu agora o Fortaleza, né, confronto direto na liderança do campeonato. O time agora tá com 50 pontos, além também de estar classificado nas quartas da Libertadores, eliminando nada mais, nada menos que o Palmeiras, mano. Então, cara, realmente, são resultados muito expressivos nesse momento da temporada. E a gente vê um time que tá muito bem fisicamente, um time que tá muito bem treinado e preparado para os próximos desafios. Vamos ver como é que vai ser agora, depois da volta da data FIFA. Mas até esse momento, realmente, o Botafogo mostra e prova até em jogos decisivos, que realmente é uma equipe bem diferente do que foi no ano passado. A gente pôde ver isso aí contra o Flamengo, né, que nem preciso falar quanto é que foi o jogo, porque puta que pariu, cara. Contra o próprio Palmeiras, que foi uma grande prova. Na Copa do Brasil, aconteceu do time ser eliminado, mas enfim, o jogo contra o Bahia foi bem duro. E acontece, né, foi no placar mínimo, mas aconteceu. E, gente, realmente, eu sempre brinco com meus amigos, né, falando, porra, o elefante vai cair da árvore, na sacanagem, naquela zoeira sadia. Mas, realmente, esse ano, o Botafogo fez a cartilha exata do que tinha que ser feito. Que era o quê? Renovar o elenco do ano passado, que, na minha opinião, já era um elenco bom. Tirou nomes importantes, obviamente, fez algum caixa em alguns desses jogadores. E trouxe jogadores não só de reposição muito boa, mas apostas que deram certo. Então, a equipe do Scout fez um trabalho muito bom em trazer jogadores pontuais para todas as posições. Então, a gente vê que o time, realmente, dificilmente tem ali uma posição que carece. E o que é foda, velho, é que eles conseguiram ali apostar certo. Mano, olha o Igor Jesus, a fase que o cara tá vivendo agora, mano. Fazendo gol todo o jogo. Fez gol contra o Flamengo, o Palmeiras fez gol agora contra o Fortaleza. Estão aparecendo momentos importantes. Olha o investimento que o Botafogo fez pesado no Luiz Henrique. Desde o jogo do Maracanã, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, esse cara começou a jogar bola pra caralho. Na minha opinião, o jogador mais desequilibrante do futebol brasileiro, junto com o Estevam. Mas o Luiz Henrique, realmente, cara, é muito difícil tirar a bola desse cara. Impressionante, ele dribla pra um lado, pro outro. Quando vê o marcador, já vai pra casa do caralho. Ele vai lá dar um chute, uma assistência, um lance perigoso. Porra, mano, impressionante, cara. Impressionante o que ele fez com o Ayrton Lucas no jogo contra o Flamengo. É absurdo, mano. Absurdo, absurdo. E, realmente, cara, o outro investimento pesado que o time fez no Thiago Amado, que esse sim ainda precisa demonstrar o futebol dele ali, mas é um cara jovem que tem muito ainda potencializar aí no elenco desse time. Então, realmente, cara, é um debate que eu sempre trago nos vídeos, né? Eu sempre falo nos vídeos. Pô, tem gente que acredita que só porque o time no ano passado teve aquela derrocada histórica que vai acontecer sempre. Mas o time subiu de prateleira, na minha opinião, porque foi um exemplo de investimento que, assim, não tem títulos relevantes ainda, mas tá cada vez mais próximo, porque você vê um exemplo de boa gestão. Com certeza o time subiu de prateleira. A gente sempre falava, né? Ah, o Flamengo no Rio de Janeiro é soberano e tudo mais. Obviamente que os últimos títulos relevantes ali ficou com o Flamengo e Fluminense, né? No último ano. Mas a gente vê o Botafogo surgindo aí muito forte para conseguir assumir esse cenário também. Então, pô, de certa forma, para o futebol carioca, isso é legal pra caralho, né? De ter mais um time ali que consiga disputar contra os principais times do Brasil, contra o time de São Paulo também. E vamos ver o Botafogo contra o São Paulo, né? Na Libertadores também. Outro paulista. Vamos ver como é que vai acontecer aí. Será que pode pintar um Flamengo e Botafogo aí na semifinal da Libertadores? Vamos descobrir o que vai acontecer. Mas o fato é que, realmente, na minha visão, o time do Botafogo não só subiu de prateleira, mas como tá muito mais pronto para esse ano conseguir conquistar alguma coisa. Então, o time tem dois campeonatos importantes aí pela frente. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas fica aqui registrado para você aqui em vídeo que, na minha opinião, realmente, o time vai brigar e vai brigar muito forte. E se continuar jogando assim, mano, vai ser difícil para os caras, especialmente em casa, que o time tem ali, porra, alguma coisa, mano. Alguma coisa. Jogar lá é difícil pra cacete. Achei que esse ano o Flamengo ia fazer igual ano passado com o chororô do Bruno Henrique, mas esse ano acabou dando ruim. E é isso. Vamos ver. Quem sabe a gente não se encontra lá na frente da Copa Libertadores. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.